Loucos Bairros, só no seu gato Eu tô nóis, hein? E essa vai pra todos os caciques do meu Brasil, hein? Esse é um negócio bom, hein? Eu vou tocar folha na aldeia do cacique Vem com o tribo, vem com o tribo Olha que eu vou tocar folha na aldeia do cacique É só forró do bom, é só forró do bom Olha que eu vou tocar folha na aldeia do cacique Vem com o tribo, vem com o tribo Olha que eu vou tocar folha na aldeia do cacique É só forró do bom, é só forró do bom E eu tá dançando esse forró, é bom demais Extra lá e desprecava pra mostrar como é que faz E eu tá dançando pra mostrar para você Dança boladil até o dia amanhecer E eu danço funk, dança reggae, vaneirão Dança hip hop, gente é o rei do balão Dança cacique, curumim, dança prager Dança pata-chó quando for tocar forró Entre o jaca e o salão Eu vou tocar folha na aldeia do cacique Vem com o tribo, vem com o tribo Olha que eu vou tocar folha na aldeia do cacique É só forró do bom, é só forró do bom Olha que eu vou tocar folha na aldeia do cacique Vem com o tribo, vem com o tribo Olha que eu vou tocar folha na aldeia do cacique É só forró do bom, é só forró do bom Gente agora tá dançando é tudo hein Eu vou tocar folha na aldeia do cacique Vem com o tribo, vem com o tribo Olha que eu vou tocar folha na aldeia do cacique É só forral do bom, é só forral do bom Olha que eu vou tocar folha na aldeia do cacique Vem com o tribo, vem com o tribo Olha que eu vou tocar folha na aldeia do cacique É só forral do bom, é só forral do bom Ele tá dançando esse forral é bom demais Seus pra lá e dois pra cá pra mostrar como é que faz Ele tá dançando pra mostrar para você Dança poladiva até o dia amanhecer Ele dança funk, dança reggae, vaneirão Dança hip hop, a gente é o rei do bailão Dança cacique, curumim, dança pajé Dança pota xó quando for trocar forró Vem com o tribo, vem com o tribo Olha que eu vou tocar folha na aldeia do cacique É só forral do bom, é só forral do bom Olha que eu vou tocar folha na aldeia do cacique Vem com o tribo, vem com o tribo Olha que eu vou tocar folha na aldeia do cacique É só forral do bom, é só forral do bom Loucos boys, sonhos e gato Música não tem tempo Música sempre marca momentos e história Loucos boys, ao vivo Quando tu quiseste que o sol atucaste Me lembrei Quando tu quiseste que a lua beijaste Escrevi o seu nome na estrela sem fim E aos seus pés Este mundo inteiro pra ti Te amar por mim Porque sou Esse escravo de ti para sempre E te dou Minha vida pra você de presente Porque sou Esse escravo de ti para sempre Te amar por mim Te amar por mim Quando tu quiseste que o sol atucaste Me lembrei Quando tu quiseste que a lua beijaste Escrevi o seu nome na estrela sem fim E aos seus pés E aos seus pés Este mundo inteiro pra ti Te amar por mim Porque sou Porque sou Esse escravo de ti para sempre Eu te dou Minha vida pra você de presente Porque sou Te amar por mim Esse escravo de ti para sempre E te dou Minha vida pra sempre Minha vida pra você de presente Te amar por mim Tão vivo Tão vivo Tão vivo Bem, isso é verdade, se é você que está causando Você não sabe quanto estou sofrendo, por isso tenho que te dizer Fala aí, a despedida para mim foi dura Será que te levou a lua? Eu não soube fazer assim Estava te procurando, pelas ruas gritando E você está me matando, ou não? Estava te procurando, pelas ruas gritando Como um louco bebendo Eu sem você, você sem mim, me diz aí como ser feliz Eu não gosto disso, eu não gosto disso Eu sem você, você sem mim, me diz aí como ser feliz Eu não gosto disso, eu não gosto disso Vem com os loucos ao vivo Eu sem você, não aguento mais Por isso eu venho te dizer o que eu sinto Estou sofrendo com essa soledão Porque seu pai não aceitou a nossa relação Eu vivo insistindo em te pedir perdão E tudo que importa está no coração Estava te procurando, pelas ruas gritando Quem se está me matando Estava te procurando, pelas ruas gritando Como um louco bebendo Eu sem você, você sem mim, me diz aí como ser feliz Eu não gosto disso, eu não gosto disso Eu sem você, você sem mim, me diz aí como ser feliz Eu não gosto disso, eu não gosto disso Loucos Boys, só no sul Chega mais, chega mais Olha os loucos aí, velho Agora no valor e dois Chega mais aí É louco, os band que tá tocando As mina tudo pira e a galera tá dançando Chega mais aí Nossa botando pra quebrar Somos um swingado, dois pra lá e dois pra cá Nós chegou, a galera gostou Esse forró é bom e todo mundo dançou Nós tá chegando e a galera gritando Esse forró é bom e todo mundo dançando Tem forró pra nós dançar, tem forró pra nós curtir Forró a noite inteira Se liga aí, se liga aí Não vem gritar, curtir na nossa voz Se quiser dançar forró, doida, coloca o nós Chega mais aí É louco, os band que tá tocando As mina tudo pira e a galera tá dançando Chega mais aí Nossa botando pra quebrar É só um swingado, dois pra lá e dois pra cá Chega mais aí É louco, os band que tá tocando As mina tudo pira e a galera tá dançando Chega mais aí Nossa botando pra quebrar É só um swingado, dois pra lá e dois pra cá Vem com o swingado, dois pra cá Pesca um swingado, bom demais, hein Olha os gatinha dançando Aí já, hein Só chega mais aí É louco, os band que tá tocando As mina tudo pira e a galera tá dançando Chega mais aí Nossa botando pra quebrar Somos um engado, dois pra lá e dois pra cá Nós chegou, a galera gostou Esse forró é bom e todo mundo dançou Nós tá chegando e a galera gritando Esse forró é bom e todo mundo dançando Tem forró pra nós dançar, tem forró pra nós curtir Forró a noite inteira, se liga aí Se liga aí, novinha que tá curtindo a nossa voz Se quiser dançar forró, doida, coloca o nóis Chica mais aí, é louco, os punk tá tocando As meninas tudo piram e a galera tá dançando Chica mais aí, não tá botando pra quebrar É só luz um engado, dois pra lá e dois pra cá Chica mais aí, é louco, os punk tá tocando As meninas tudo piram e a galera tá dançando Chica mais aí, não tá botando pra quebrar É só luz um engado, dois pra lá e dois pra cá Loucos boys, só luz um engado Mais uma nossa aí, pra galera coxinha Sucesso novo e ruim É nóis, vem, como chama de bala só, viu? E vem comigo dançar Dançar esse forró até o dia clarear E vem comigo dançar Dançar a noite inteira, sem de hora pra parar E vem dançando Esse forró é bom Vem cá mulher DJ aumenta o som Quero dançar Dançar com você Bem coladinho Até o dia amanhecer Que som é esse? É muito irado Pabllo Rodrigues na guitarra E a R&N no teclado Forró firmeza Mesmo aqui quem tem é nóis Roda um swing Até o novo sol do Lucas Pois E vem comigo dançar Dançar esse forró até o dia clarear E vem comigo dançar Dançar a noite inteira, sem de hora pra parar E vem comigo dançar Dançar esse forró até o dia clarear E vem comigo dançar Dançar a noite inteira, sem de hora pra parar Olha o jogado dos moleque aí, viu? Todo mundo dançando E eu só sentando esse negócio Pensa numa lapada de forró Fiquei dançando Esse forró é bom Vem cá mulher DJ aumenta o som Quero dançar Dançar com você Bem coladinho Até o dia amanhecer Que som é esse? É muito irado Pablo Rodrigues na guitarra E a R&N no teclado Forró firmeza Que quem tem é nóis Roda um swing Até o novo sol do Lucas Pois E vem comigo dançar Dançar esse forró até o dia clarear E vem comigo dançar Dançar a noite inteira, sem de hora pra parar E vem comigo dançar E vem comigo dançar Do céu desse forró até o dia clarear E vem comigo dançar Do céu da noite inteira, sem de hora pra parar Loucos mais, só de um soldado Mais uma nossa, hein? Pensa no forró do bom rapaz Hoje tem forró, aonde Paulo Muniz? Quem? Vem que tem, viu? Hoje tem forró, na minha mansão de luz Vem que tem forró, lá em casa é só um flux Tá cheio de novinha, morena, ruiva, loirinha Forró a noite inteira, vai até de manhãzinha Hoje tem forró, na minha mansão de luz Vem que tem forró, lá em casa é só um flux Tá cheio de novinha, morena, ruiva, loirinha Forró a noite inteira, vai até de manhãzinha As morena tá dançando e tá curtindo o nosso som A ruivinha rebolando e até que sucessão As loirinha requebando e vai descendo até no chão Tomando Red Label, caipirinha com limão Eu bebo tequila, as mina pila E eu pego o ice, as novinha pede mais E eu pego o scol, ai elas acham bom Imagina na piscina tomando banho de chandão Hoje tem forró, na minha mansão de luxo Vem que tem forró, lá em casa é só um fluxo Tá cheio de novinha, morena, ruiva, loirinha Forró a noite inteira, vai até de manhãzinha Hoje tem forró, na minha mansão de luxo Vem que tem forró, lá em casa é só um fluxo Tá cheio de novinha, morena, ruiva, loirinha Forró a noite inteira, vai até de manhãzinha Opa! Pisa um forró bom demais, hein? Na minha mansão de luxo É só forró do bom, viu? As morena tá dançando e tá curtindo o nosso som Arrozinha rebolando e até que sucesso é bom As loirinha requebrando e vai descendo até no chão Tomando red label, caipirinha com limão Eu bebo tequila, as mina pila E eu pego o ice, as novinha pede mais E eu pego o scol, ai elas acham bom Imagina na piscina tomando banho de chandão Hoje tem forró, na minha mansão de luxo Vem que tem forró, lá em casa é só um fluxo Tá cheio de novinha, morena, ruiva, loirinha Forró a noite inteira, vai até de manhãzinha Hoje tem forró, na minha mansão de luxo Vem que tem forró, lá em casa é só um fluxo Tá cheio de novinha, morena, ruiva, loirinha Forró a noite inteira, vai até de manhãzinha Hoje tem forró, na minha mansão de luxo Vem que tem forró, lá em casa é só um fluxo Tá cheio de novinha, morena, ruiva, loirinha Forró a noite inteira, vai até de manhãzinha Hoje tem forró, na minha mansão de luxo Bem que tem forró, lá em casa é só um fluxo Tá cheio de novinha, morena, rua e valorinha Forró a noite inteira, vai até de manhãzinha Loucos Boys, só no Suicato Essa história de chegar na fita, hein? Sim, já tô me adentro, hein? Nossa, chegando na fita é pra ninguém ficar parando Sinta essa batida, só no Suicato As gatinha tá chegando, fazendo um rebolado Desce até o chão, que a festa tá animada Convido uma galera pra vir dançar com nós Esse é mais um show, o som do Loucos Boys A galera tá chegando, botando pra moer Esse é mais um som que não está parado Se a concorrência já chegou, olhou, falou de nós Copiar a batida e o timbre da nossa voz Um olhou pro outro, só pra comentar Esse é mais um som que nós pode copiar Mas pra entrar aqui, a senha já tá com nós Nossa identidade é o som da nossa voz Sinta o PA, o que ele vai falar É só no swingado, hashtag Loucos Boys Sinta o PA, o que ele vai falar É só no swingado, hashtag Loucos Boys Sinta o PA, o que ele vai falar É só no swingado, hashtag Loucos Boys Esse do negócio bom demais, vem Chega na fita Nós já até dentro Nós tá chegando na fita, é pra ninguém ficar parado Sinta essa batida, só no swingado As gatinha tá chegando, fazendo o reboado Desce até o chão, que a festa tá animada Convido a galera, pra vir dançar com nós Esse é mais um show, o som do Loucos Boys A galera tá chegando, botando pra moer Esse é mais um som que não está parado Se a concorrência já chegou, olhou, falou de nós Copiar a batida e o timbre da nossa voz Um olhou pro outro, só pra comentar Esse é mais um som que nós pode copiar Mas pra entrar aqui, a senha já tá com nós Nossa identidade é o som da nossa voz Sinta o PA, o que ele vai falar É só no swingado, hashtag Loucos Boys Sinta o PA, o que ele vai falar É só no swingado, hashtag Loucos Boys Sinta o PA, o que ele vai falar É só no swingado, hashtag Loucos Boys Loucos Boys Só no swingado Mais um dos loucos Falando de amor Loucos mais ao vivo Yeah Tanto tempo passarão Eu só agora resolvi te procurar Meu coração tá sofrendo Pera, meu peito Não consigo controlar Você se for, tá longe de mim Na solidão, vivendo assim Mas o tempo não curou Tanta paixão Mas preciso te encontrar E sair da solidão Preciso te dizer Só quero que você Acalma o meu coração Me tirar da solidão Me tirar da solidão Se é pra falar de amor Sempre a gente fala chorando, hein Mais uma nossa, hein Loucos Boys ao vivo Tanto tempo passarão Tanto tempo passarão Tá longe de mim Tanto tempo passarão Tanto tempo passarão Mais uma, hein Mais preciso te encontrar Mas preciso te encontrar E sair da solidão Mais preciso te dizer Só quero que você me tira da solidão Me tira da solidão Loucos Boys, só no seu engate Essa é apaixonada demais, viu? Loucos Boys, ao vivo! Vai tu falar, se você não vai me ouvir Não vai refletir, não vai parar pra pensar Não posso pedir, você não vai me ouvir Mas vale a pena sorrir, quando eu estou junto a ti Não posso dizer, você não vai me querer Nem perceber, o que eu sinto por você É amor Amor Te amei Te esperei Foi sempre assim Eu morro por ti E você nem aí pra mim Foi sempre assim Eu morro por ti E você nem aí pra mim Nem aí Mais uma apaixonada Loucos Boys, viu? Falando de amor Loucos Boys, eu morro por ti Vou te falar, se você não vai me ouvir Não vai refletir Não vai parar pra pensar Não posso pedir Você não vai me ouvir Mas vale a pena sorrir, quando eu estou junto a ti Não posso dizer, você não vai me querer Nem perceber, o que eu sinto por você É amor Amor E amei, te esperei Foi sempre assim, eu morro por ti E você nem aí pra mim Foi sempre assim, eu morro por ti E você nem aí pra mim É amor 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 Foi sempre assim, eu morro por ti E você nem aí pra mim Nem aí Amor 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 Eu aposto, eu duvido se já me esqueceu Se o bem se daquele cara é melhor que o meu Fala na minha cara, diz olhando aqui pra mim Na verdade você sabe, tá muito ruim E eu aposto, eu duvido se já me esqueceu Se o bem se daquele cara é melhor que o meu Fala na minha cara, diz olhando aqui pra mim Na verdade você sabe, tá muito ruim E pra cantar comigo E pra cantar comigo, meu parceiro O Pepe Ferreira Deixar comigo E você nem aí pra cantar com o outro Beijando sua boca Usando aquela roupa que te conheci Parece que queria até me provocar E o teu perfume até pude sentir Não aguantei ficar naquele bar E hoje resolvi te procurar Eu aposto, eu duvido se já me esqueceu Se o bem se daquele cara é melhor que o meu Fala na minha cara, diz olhando aqui pra mim Da minha parte você sabe, tá muito ruim E eu aposto, eu duvido se já me esqueceu Se o bem se daquele cara é melhor que o meu Fala na minha cara, diz olhando aqui pra mim Na verdade você sabe, tá muito ruim Eu aposto, eu duvido se já me esqueceu Se o bem se daquele cara é melhor que o meu Fala na minha cara, diz olhando aqui pra mim Da minha parte você sabe que tá muito ruim Eu aposto e eu duvido que já me esqueceu Se o beijo daquele cara é melhor que o meu Fala na minha cara, diz olhando aqui pra mim Da minha parte você sabe que tá muito ruim Valeu meus parceiros loucos boys! O que você sabe que tá muito ruim